Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao TV Notícias, o seu canal de informações diária no YouTube. E neste vídeo trago mais um resumão de notícias dos famosos a vocês. Cid Moreira, após polêmica de cárcere privado e maus tratos, tem vídeo divulgado e reviravolta vem à tona, e triste notícia de luto acaba de chegar. Mas antes de continuarmos, peço por gentileza que deixe o like no vídeo para ajudar no nosso trabalho, e se for novo aqui no canal, peço que se inscreva e clique no sininho das notificações. Agora, editor, puxa a vinheta. Agora vamos lá pessoal, mas antes já comente aí embaixo de que cidade você está nos assistindo, para vermos até onde os nossos vídeos estão chegando e eu mandar um abraço a vocês, tá bom? Pois na manhã desta sexta-feira, dia 23, novas polêmicas envolvendo o apresentador e jornalista Cid Moreira vieram à tona. Os filhos do jornalista acusaram a esposa dele, a Fátima Sampaio, de deixar o apresentador sem comer, em cárcere privado e pedem a prisão da mesma. Cid Moreira então se revoltou com a enorme repercussão que isso tudo vem tomando, e divulgou um vídeo se pronunciando e condenando as atitudes dos filhos. Ele negou que esteja com sintomas de demência, e deixou claro que a opinião dele é a que sempre prevalece na casa. Vejam. E a história dos meninos aí é tão longa. Mas e aí pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Quem você acha que está falando a verdade? Os filhos ou Cid e a esposa? Já comente aí embaixo, tá bom? Pois o filho adotivo de Cid Moreira, o Roger, se pronunciou após as falas de seu pai, e disse que ele é um fantoche da esposa, pois age como criança. Roger, filho adotivo, disse. O Instagram é praticamente dela, ele não tem esse uso de tecnologia, nunca teve. Você nunca vai ver ele fazendo e postando. Ela trata ele como um bebê, um fantoche. E é possível ver que ela está lidando com uma pessoa que age como uma criança. Muita gente viu como deboche, mas ele está agindo dessa forma. Ele não tem mais noção da gravidade do que está acontecendo. Ele não consegue mais se impor. Mas e aí pessoal, de que lado dessa polêmica você está? Do lado dos filhos ou do lado do Cid e da esposa? Já comentem aí embaixo. Pois agora vamos à próxima notícia do vídeo. E infelizmente, é algo muito triste que acabou de ser comunicado. Pois o humorista Wellington Muniz, o Ceará que atualmente trabalha na Globo, anunciou o triste falecimento de seu pai, o seu Ari. Por meio de suas redes sociais, Ceará escreveu. Hoje o meu guerreiro partiu, seu Ari, o meu pai. Um homem íntegro, trabalhador, honesto, engraçado e que onde chegava, levava alegria para as pessoas. Seu Ari lutou até as últimas forças. Não queria nos deixar, mas essa luta e sofrimento chegaram ao fim. Um sofrimento também para mim e meus irmãos, já que no ano passado perdemos também a nossa mãe. Duas grandes perdas na minha vida. Muito obrigado por tudo que me ensinou, mesmo sem saber que estava ensinando. E quero guardar na memória os melhores momentos ao seu lado e lembrar sempre do Senhor com esse sorriso. Descanse em paz. Bom pessoal, muito triste essa notícia, não é mesmo? Fica aqui nossos pêsames aos amigos e familiares do humorista Ceará. Peço a você que está nos assistindo até aqui, que deixe seu comentário aí embaixo com sua opinião ou até mesmo uma mensagem a ele. Tá bom? Não se esqueçam de deixarem o like no vídeo para ajudar no nosso trabalho. E se for novo aqui no canal, se inscreva e clique no sininho. Nós vamos ficando por aqui pessoal. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho